Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul do céu, na paisagem, será magia, miragem, milagre, cena, mistério Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul do céu, na paisagem, será magia, miragem, milagre, será mistério Prateando horizontes, brilham rios fontes numa cascata de luz No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo Luz do divinal querer, seria uma sereia ou seria só? Delírio tropical, fantasiar ou será? Um sonho de criança sob o sol da manhã Um sonho de criança sob o sol da manhã Prateando horizontes, brilham rios fontes Numa cascata de luz, numa cascata de luz No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo Luz do divinal querer, seria uma sereia ou seria só? Delírio tropical, fantasiar ou será? Um sonho de criança sob o sol da manhã Um sonho de criança sob o sol da manhã Um sonho de criança sob o sol da manhã Um sonho de criança sob o sol da manhã Um sonho de criança sob o sol da manhã